Música E o peixe sem marcar, é da louça a percoar, no meio da pós morir. E o peixe sem marcar, é da louça a percoar, no meio da pós morir. Música Há muito que a Ririo perdia, toda a gente se conhecia, a gracinha da Belda de Leira. Música 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 Foi fininha e de garota, tão tranquila e tão barota, Que na manuela, um certo dia se afastou, E se um protesto ficou, ninguém mais sobre ela. Um certo dia se afastou, um protesto ficou, E ninguém mais sobre ela. Um golejo de negra vestida, chorando a filha perdida, Foi sincera verdadeira. E o mercado já tornou, mas sem cantar não voltou, O Chirol da Ribeira. E o mercado já tornou, mas sem cantar não voltou, O Chirol da Ribeira. Obrigada.